Humanoides, queridos humanoides, o que que tá acontecendo, hein? Um dia a gente vê carro andando sozinho por aí, normal. Outro dia a gente vê foguete dando ré, dizem que foguete não dá ré. Mas pronto, agora ó. Aí lá se vai um robô pra Marte, pousa assim ó, pairando, pairando, levando. Um cachorro vai fazer a vistoria lá, depois que o foguete pousa, né? Vai ver lá o motor do Major Antônio Moraes, não, do foguete lá da SpaceX. Um cachorro robô, é, como é o nome? Ah não, Atlas é o outro aqui, é Tozeus, Zeus, o cachorro robô. Que é da Boston Dynamics, que me vem e publica o vídeo de um robô humanoide fazendo traquinagem. Pulando de um lado pro outro, dando mortal? Vamos ver isso aí. Lá vem ele, pulando de um lado pro outro. Foi lá ó, pulou o vão. Vai descer a escadinha, desceu, beleza. Andando no inclinado. É danado mesmo esse robô. Lá vai subindo, subiu. Pulinho pro lado, outro pulinho, outro pulinho, negócio fininho ali, passou. Lá vai o robô, outro ali subindo, negócio fininho ali, passando. Lá vai-se embora pra o inclinado também. Fazendo a voltinha, voltou. Vai subir a escadinha também, subiu. Enquanto isso, o outro tá aqui ó. Já colapoiou a mãozinha ali, pulou. Parece uma cerca. Pulando cerca, hein robô? Aí lá vai agora os dois juntinhos, sincronizados. O mortal, outro mortal. E ainda tira a poeirinha ali. Bom, já dá pra trabalhar no circo daqui do interior do Rio Grande do Norte. Brincadeiras à parte pessoal, eu sempre tento trazer um conteúdo mais descontraído aqui pro canal, né? De vez em quando, vez em outra, é sempre bom. Esse aí então é o robô Atlas, da Boston Dynamics, fazendo parkour. Interessante, né cara? A gente viu aí há bastante tempo, acho que cerca de 12 anos, o início desse projeto, lá os protótipos. O robô tinha até um outro nome, como era mesmo? Pera aí, deixa eu pesquisar aqui, que eu tô fazendo totalmente sem roteiro, tá? Eu acho que era o Batman. Olha lá, dia 26 de outubro de 2009, tá? Dá até um likezinho aqui também, né? Tem ninguém pra falar no chat aqui, porque eu tô offline, tá? A gente vê aí, o robô começando a andar na esteira, né? Ainda não tem ali os braços, tá? Apenas as duas pernas aí, uma parte do corpo. Alimentado por cabos, tem também um cabo de segurança ali em cima, caso aconteça alguma coisa. O carinha faz aí o teste, né? Empurrando ele, um teste de equilíbrio, ele volta a caminhar ali no centro. Beleza! Daí, no dia 30 de outubro de 2011, a gente já tem algo um pouquinho mais avançado, né? Ainda com cabo de segurança, possivelmente ali cabo de alimentação também. Talvez não esteja com baterias, não sei. Mas está ali, andando também no esteira, agora já com braços, o robô chamado de Petman. Veja aqui em cima, os cabos de segurança ali, pra cá também, fazendo alguns movimentos aí, quase que um polichinelo. Agachamento, girando pra um lado e pro outro. Ah, fazendo até avanço agora o robô. Beleza! Robô físico turista agora, tá bom. Veja que tem um ventilador aqui, né? Caso esteja quente, como aqui no interior do Rio Grande do Norte. Então, brincadeira. No dia 5 de abril de 2013, a gente tem então o teste do Petman. É com a camuflagem também apoiada por suportes. Aqui ele já está, acho que sem a roupa, né? Ou então é uma outra diferente. Fazendo mais uma vez os movimentos ainda, com cabos de segurança também. Belezinha! No dia 4 de outubro de 2013, temos então o Atlas Update. Nesse caso aqui, ele já está realmente um pouco mais avançado quanto ao seu caminhar, né? Seu equilíbrio. Passando aí sobre pedras. Fazendo aí o teste também, com uma perna só, abrindo os braços. Ele vai receber uma pancada lateral aqui, ó. Ok, deve ser uma bola de 20 libras, talvez. Não sei. Um pouco mais distante. Bastante equilíbrio desse robô. Aqui no dia 23 de fevereiro de 2016, a gente já vê aí a família da Boston Dynamics. O Atlas, The Next Generation. A gente consegue vê-lo caminhando, empurrando a porta para abrir. Saindo ali do que parece ser, sei lá, de repente a sede da Boston. Caminhando sobre o gelo, talvez? Né, Sal, né, Jason? Eu sei, mas é porque... Ah, agora sim. Agora dá para ver que ele realmente está sobre a neve. Caminhando ao lado do mano, mostrando ali bastante equilíbrio. Levantando uma caixa de 10 libras e colocando numa prateleira. Pegando aí uma outra caixa de 10 libras, colocando na outra prateleira. Uma caixa que estava no chão, inclusive. Nesse mesmo vídeo, com a caixa, o carinha está ali, ó. Com um taco, como que fala isso aqui? É de hockey. E empurra. Retira a caixa do lugar também. Fica lá, empurrando a caixa, tirando da frente do robô, fazendo ele andar mais, fazendo coitado de idiota. Aí, quando o robô se revolta, vai ficar achando ruim, né? Vai ficar achando ruim. Brincadeira, brincadeira. No dia 16 de novembro de 2017, tivemos aí... What's new? Atlas. Algo já como um parkour, né? A gente tinha visto ali ele caminhando, fazendo alguns testes de equilíbrio. A gente vê agora aqui ele pulando caixinhas, né? E dando, inclusive, uns turn around, uns girinhos aí. E o mortal. Não lembrava disso. Mas lembrei agora. Olha só a mecânica do garoto. Deu até uma sambadinha ali, ó. É brasileiro, rapaz, será? Oh, 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 oh. Segura. Ah, teve os feios, tá bom? Tomou um capotão. Ok. Daí, no dia 10 de maio de 2018, a gente viu o quê? Gary Somer, Atlas. A gente viu o Atlas correndo ao ar livre. A gente já viu ele fazendo um parcozinho, né? Um negócio ali mais suave, caminhando sobre pedras também. Já desde ali, sem os cabos de segurança aqui também, né? O que ele vai fazer, né? Um salto sobre um tronco. E no dia 11 de outubro de 2018, a gente continua vendo o Atlas correndo e saltando sobre um tronco. Um tronco agora maior, né? Fazendo uns saltos aí, ó. Subindo uns degraus separados. Bem separados. Bastante equilíbrio. Você vê, né? Cada dia é mais impressionante. E nesse meio tempo aí, outros robôs, claro, da família também, da Boston Dynamics, foram sendo desenvolvidos, né? Mas no dia 24 de setembro de 2019, a gente vê mais parkour. Eita, robôzinho danado pra coxete pular de um canto pro outro. Tá. É o robô da Henry Santos. Eu sabia, sabia que esse danado era brasileiro? Brincadeira, tá, pessoal? O robô não é brasileiro. Sei lá, cara. Às vezes eu quero brincar e fico meio preocupado com o pessoal não entender a brincadeira e achar que eu estou falando, dando uma informação falsa, um negócio sério, assim, não sei. Depois disso, há sete meses, enquanto eu estou gravando esse vídeo, no dia 29 de dezembro de 2020, a gente teve o robô da Boston Dynamics, o Atlas, dançando Do You Love Me? Só que, dessa vez, ele não estava sozinho, né? Fazendo uns passinhos de dança, uns estalinhos aqui, ó. Aí eu paro pra olhar esse negócio e fico pensando, pelas caridades, o robô dança melhor que eu, cara. A Malu, do canal Robótica em Casa, ainda vem me desafiar a dançar. Bom, né? Um dia a gente tem que pagar as dívidas mesmo, então. Gente, esse salto, sensacional. Olha esses passinhos! Você não dança assim, com certeza. Eu estou sentindo um leve arrependimento, tanto pela vergonha quanto pelo calor que eu estou sentindo agora. Tá, vamos continuar o vídeo. Então, aí depois da dancinha, tivemos o vídeo que a gente assistiu lá no início, o parkour do Atlas, o parkour mais atual. E tivemos também o Inside the Lab, how does Atlas work? Como é que o Atlas funciona? Isso aqui a gente vai ver, então, no próximo vídeo, belezinha? Eu espero não ter passado muita vergonha nesse vídeo aqui, complicado. Espero, claro, poder trazer mais conteúdo aqui sobre robótica de uma forma mais divertida. Pra isso, por favor, dá uma ajudinha aí. Compartilha esse vídeo com outras pessoas. Nem eu passar vergonha aqui, né? Mas, enfim. Compartilha, compartilha aí, vai. Dá o like, se inscreve no canal se ainda não está inscrito. Muito obrigado. Sou Jason Cruz, aqui do canal JLab Robótica. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri